Falta a quinta área, o casamento, aí a esposa diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, isso é na tradução nossa, no original ela não diz amaldiçoa, ela não diz, calau Elohim Vamut, ela diz, barak Elohim Vamut, de uma forma ironizada, ela diz, abençoa teu Deus e morre, e ele diz, tu falas como uma louca, acaso receberia o bem de Deus e não receberia o mal também? E a queixa de Jó, não era por causa de coisa, querido ele não perdeu coisa, ele perdeu pessoas, qual é a área que o diabo tem atacado a sua vida? E aí fica a pergunta, por que que o diabo atacou essa inquárea de Jó? O diabo não queria os filhos de Jó, o diabo não queria o casamento de Jó, o diabo não queria as finanças de Jó, quando ele vai roubar as finanças, só tem uma coisa que o diabo não roubou lá, que foi as ovelhas, elas foram queimadas, porque era com ovelha que se falava com Deus, a pessoa levava a ovelha no altar, oferecia um sacrifício, e o Senhor responde no altar, quando o diabo viu Jó falando com Deus, ele diz, não quero ninguém falando com Deus, o diabo quer tirar as ovelhas do seu coração, para você não falar com Deus, e aí ele vai atingir o seu casamento, e aí ele vai atingir as suas finanças, e aí ele vai atingir os seus filhos, e aí ele vai atingir a sua saúde, e aí ele vai atingir a sua relação, a sua comunhão com os seus irmãos, porque ele não quer você falando com Deus, e aí você fica com o emocional abalado, por isso que o diabo não quer você orando, quando eu prego aqui, eu só atinjo você, é porque está filmando, mas quando eu dobro o joelho, eu alcanço a África, eu alcanço o Afeganistão, eu alcanço a Bahia, eu alcanço o Sul, porque em oração, eu toco o mundo através da oração, o diabo não quer você orando, o diabo queria o sacerdócio de Jó, porque ele sabe que casa que tem sacerdócio, ele não toca, ele ia na casa da esquerda, ele ia na casa da direita, mas quando chegava na casa de Jó, aí eu não entro, porque tem sacerdote, aí tem homem que levanta um altar para Deus, e aí